Olha, esse é aquele tipo de vídeo que eu tenho que te perguntar antes, você está pronto pra ver o que não pode ser desvisto? Você está pronto? Você está pronto pra ver o que eu vou te mostrar aqui, irmão? Vou até virar a caixinha de som aqui pra você, ó. Porque é o seguinte, cara, nós vamos ter que dar risada junto, ou a gente dar risada junto, né, e vamos coringar, cara, vamos dar risada. Ou a gente vai chorar em posição fetal no banho ali por uma semana. Porque, meu irmão, você viu o que aconteceu na CPMI do dia 8? Vamos lá, vamos lá. Este senhor foi chamado lá. Quem que é este senhor? Jean Laulande Jr. Jr. Ficou até americanizado o Jr. dele, né? Coronel do Exército. Quem é este aqui? Este aqui foi aquele que trocou mensagens com o Coronel Cid. E antes de eu falar da parte séria, antes de eu te... que assim, a minha conclusão é, o bicho vai pegar por causa disso. A meu ver, isso aqui, cara, é assim, é o cocô chegando no ventilador, assim, ó. Vou te mostrar, mas antes, nós vamos dar risada. Temos que dar risada, certo? Vou te mostrar umas paradas aqui que você não vai evitar. Mas antes de dar risada até, eu quero te perguntar o seguinte, você viu esse vídeo do Faustino? Faustino foi lá na Paulista assim, parabéns, Faustino, está crescendo pra caramba fazendo isso daqui. Eu vou mostrar só um trecho pro YouTube não desmonetizar o meu vídeo, tá? E eu vou deixar o izinho pra você assistir esse vídeo completo. Ele foi lá na Paulista, ó, e o pessoal da Paz e Amor, ó, ó, ó lá, ó lá o pessoal da Paz e Amor. Ixi, 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 e foram pra cima dele, e foram pra cima... ixi, ixi, o que aconteceu aqui? Assista esse vídeo. É o teu dever moral assistir e espalhar esse vídeo. Vou deixar aqui, só um trechinho pro YouTube não desmonetizar, beleza? E o que que acontece, cara? Eu vou começar te mostrando uma parte... Já dá like, inclusive, nesse vídeo aqui, tá? Que eu esqueço de pedir, dá like no vídeo aqui. E meio-dia tem minha live também, hein? Meio-dia tem minha live no MBLives, beleza? Vou deixar o link aqui também pra você assistir. Vamos começar a analisar desse cara aqui? Quem que é esse cara aqui? Esse senhor aqui, que eu até esqueci o nome dele, é um deputado do Paraná, que se elegeu aqui apoiando o Papai Lulo, né? E aí ele esteve lá na CPMI e falou, meu irmão, agora é minha vez de brilhar. As câmeras estão em mim? Ó, ó, esquerda, assiste aqui, ó, eu vou emparedar o coronel, hein, de direita, hein? Eu vou desmistificar o golpe do dia 8, hein? Agora é comigo. Então, todo mundo presta atenção? Então, vamos lá. Vai lá, meu, faz teu nome. Vamos lá. Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro do Exército Brasileiro? Meu irmão, parece ou não parece um quadro do Zorra Total, um esquete do Chaves, tá ligado? E você vê que no meio ele percebeu que ele falou cagada, né? Olha lá, ó. Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro? Aqui ele percebeu. Aí ele falou, hum, é claro que é coronel, mas agora eu já tô aqui, agora não dá mais pra parar. Do Exército Brasileiro, sou coronel. Tem até as risadas de fundo, cara, é inacreditável. Meu Deus, esse é o Brasil que a gente quer, irmão. Esse é o Brasil que a gente quer. Aí tem mais aqui, quem quer esse aqui? Esse aqui, ah, tem o Nicolas, claro. Ô, Nicolas, o Nicolas deu a sua contribuição também. Vamos lá, Nicolas, vamos lá. Claro que o vídeo tá editado, mas tá muito engraçado. Vamos lá, vamos lá, Nicolas. Mostra que é a direita que vai ter razão na CCPM, hein? Vamos lá. Ah, porque se o golpe tivesse acontecido, se minha avó tivesse dente, ela jupava uva, pô. Passamos agora ao próximo horário escrito, o deputado Evair Vieira de Mello. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Ai, meu Deus. Se o golpe, se minha avó tivesse dente, ela chupava uva. Quis lacrar, né, cara? Quis lacrar. Pra que fazer trabalho sério? Pra que ir lá... Não, tem que ir lá, tem que conseguir os likes dele. Tá sendo piada aí na esquerda. E vamos lá, vamos lá. Esse aqui também é inacreditável. Você lembra quando você tava na quinta série? Você não lembra? Então eu vou lembrar aqui pra você. Vamos lá, vamos lá. Que fez um juramento de enfrentar. Senhor presidente, mais uma vez, tô sendo interrompido aqui. O deputado Abílio, nem membro é dessa comissão, tem uma postura... É deputado igual a todo arte. Mas aqui eu estou como membro titular. Senhor presidente, mais uma vez. Por favor, por favor. Por favor, o deputado Duarte tem mais um minuto. Olha agora. Deputado Abílio. Gente, por favor. Não parece a tua professora daqui da série? Gente, por favor. Cara, que coisa é isso, irmão? Eu tenho que gritar, é? Eu tô na escolinha? Por favor, deputado Abílio. O Bolsonaro tem mais um minuto. Senhor presidente, eu só queria, ao ser a equipe técnica aqui, enquanto o senhor pedir a ordem, lhe agradeço. Passou pouco mais de 20 segundos, então eu queria que acrescentasse mais esse tempo a minha fala. Eu continuo sendo interrompido, senhor presidente. Eu preciso inquirir o coronel Launde. Eu não sei o que teme. O que tanto tu te preocupa? Não, com licença, tá me puxando o microfone. O que te preocupa? Para, mano, parecem duas crianças. Eu quero mais 20 segundos, mas o que te preocupa? Não, então deixa eu responder, não puxa o meu microfone. Nossa, cara. Qual é o nervosismo? Calma, meu amigo. Calma, calma. Respira fundo, respira fundo. Agora eu preciso fazer o questionamento. Tá desesperado aqui, ainda não consegui fazer os questionamentos. Deputado Abílio, assim eu vou acabar de um em um minuto, dá pra ir uma hora. Já deu um minuto ali. Senhor presidente, aqui tá... Não para, não para. Meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Mas vamos falar do que interessa, cara. Vamos falar do que interessa, finalmente. Vamos lá. Você lembra, eu fiz vídeo, vou deixar o izinho aqui. Tem três izinhos pra você hoje. Vou deixar outro izinho aqui. PF encontra no celular de Mauro Cid documento com instruções para golpe de estado. Você lembra que a Polícia Federal fez uma operação? Pegou o celular do Mauro Cid e, inclusive, encontrou mensagens dele com este Cornel Lauande. Vamos ler algumas mensagens? Essa daqui, por exemplo. Pelo amor de... Esse é o Lauande mandando pro Cid. Pelo amor de Deus, Cidão. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. Depois ele manda o seguinte. Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem. Se a cúpula do exército brasileiro não está com ele, a divisão pra baixo está. E depois ele manda aqui. Soube agora que não vai sair nada. Decepção, irmão. Entregamos o país aos bandidos. Respondeu o Cid lá, infelizmente. Aí, beleza. Aí, beleza. Meu irmão, o que você quer dizer com essas mensagens? O Brasil quer saber o que você quer dizer com isso. Olha a resposta do homem. Olha a resposta do homem. Vamos lá, vamos lá. ...por aquilo que podia levar a alguma convulsão social, alguma revolta, algum problema na segurança, foi o que eu falei. Porque as pessoas estavam querendo entender como é que aquilo terminaria, como é que aquilo seria dissipado. A ideia minha, desde o começo, desde a primeira mensagem com o presidente Coronel Cid, foi que desse, que viesse alguma manifestação para poder apaziguar aquilo e as pessoas voltarem às suas casas e seguirem as suas casas e seguirem as suas casas e seguirem as suas casas. Ele só queria a paz. ...da parte de quem? Que houvesse alguma manifestação para apaziguar os ânimos. Da parte de quem? Então, da parte do governo, aquela época formada. Essa é a minha vida. Ah, então pera lá. Não, eu só queria a paz. Ele tem que agir. Ele tem que falar de paz. Quem vai acreditar nisso, brother? Aí beleza. Da parte de quem? Da parte do mito? Então pera lá. Você está jogando a responsabilidade do mito? E aí, aqui o negócio fica interessante. É por isso que eu estou achando que o bicho vai pegar. Está todo mundo já não aguentando mais ser abandonado pelo mito. Olha o que ele fala aqui. Vamos lá. Sim, a minha intenção, o ex-presidente Bolsonaro, ele tinha uma liderança sobre a população, pelo menos seu eleitorado. O presidente Bolsonaro, após o resultado das eleições, houve uma iniciativa de paralisação de caminhoneiros no país, em vários estados. E o presidente Bolsonaro só incitou a todos eles que cancelassem, que impedissem aquilo. Eles voltaram ao trabalho e desimpediram, liberaram as rodovias. Então a minha intenção sempre foi alguma atitude daquela época do presidente para que aquelas pessoas que estavam há quase um mês, porque a primeira mensagem foi tocada há 30 de novembro, sim, já estavam acampadas lá. Voltassem às suas casas, voltassem à normalidade, o Brasil precisava progredir. O Brasil precisava ir. Então, pera lá, cara. Não, eu só queria a paz. E aí ele deixa claro que se o Bolsonaro tivesse dado a ordem, todo mundo ia para casa. Inclusive, o título do negócio é o seguinte. Coronel Laulande. Uma palavra do Bolsonaro faria pessoas voltarem para casa. E é verdade. Se o mito tivesse desconvocado essas manifestações, assim como ele desconvocou a manifestação do Deltan Dallagnol, as pessoas iam para casa. E aí, meu, está um jogando para o outro. E aí, a Soraya Tronik fez uma intervenção que eu achei muito precisa. Vamos ver a Soraya. Vai lá. Não recuar agora, o senhor disse. Não recuar do quê? Diga pro presidente não recuar agora. Não recuar do que é o primeiro a paz? Porque assim, tá, não recuar do quê? De promover a paz? É uma pergunta óbvia, né? Eu quero permanecer calado. Muito bom. Prefere permanecer calado? Hum... Olha lá o que ela fala depois. Sua... Seu silêncio fala muito alto. É verdade. O senhor quer dizer que Bolsonaro não queria promover a paz. E o senhor queria. O senhor estava tentando convencer Jair Bolsonaro, a alta púpula, a promover a paz. Vocês usaram o povo brasileiro. Tá o discursinho dela, tá? E é bom que o povo brasileiro acorde. Essa parte pra mim é a mais confundente. Pare de idolatrar... Ídolos que serão abandonados igual o senhor. O senhor tá abandonado. O senhor está abandonado. O que o Bolsonaro tá fazendo pelo senhor? Nada. O que ele fez pelo Mauro Cid? Nada. Tá começando a perder a paciência todo mundo, né? Tá todo mundo começando a falar... Cara, o Bolsonaro não para de deixar os seus aliados pra trás. É todo mundo. É Sarah Winter. Lembra? Lembra do Daniel Silveira? É Daniel Silveira. Lembra mais? Quem mais? O Oswaldo Eustáquio. É o Alano dos Santos. Ele vai deixando a galera pra trás. Uns continuam lá no pé. Porque é tipo... É aquela síndrome... Acho que é de síndrome de Estocolmo que chama, né? Que você fica apaixonado pelo teu sequestrador. Outros já estão falando... Não, meu irmão. Pera lá. Eu vou me ferrar em você. Né? Vamos lá. Quer ver outro que o Bolsonaro abandonou? E isso eu acho que... Até vale um tema pra um vídeo inteiro. Depois você me fala aqui no comentário. Esse aqui eu faço um vídeo só disso. Ministério Público Federal pede fim de concessão da Jovem Pan por desinformação. Assim, ninguém defendeu mais o Bolsonaro do que a Jovem Pan. Contrataram todo mundo que ele quis. Foi o Copó, o Alexandre Garcia. Enfim, o Adriles. Contrataram todo mundo. E é uma passação de pano do caramba. E aí, Mito? O que o Bolsonaro tá fazendo por aqueles que o defenderam? Se quiser, depois eu faço um vídeo só sobre isso. E aí, meu irmão? Pra encerrar esse assunto. Tem aqui, ó. O Alan dos Panos mandou um tweet muito bom, que é verdade. O coronel do Mito foi prestar depoimento e permitiu que tirassem foto das instruções do Carluxo. O Carluxo deu instrução pra ele. E aí tinha a instrução. Ele ia até falar aqui, ó. Essas pessoas nunca serão capazes de realizar um golpe de Estado. São extremamente incompetentes. E são mesmo. O que que tinha nas instruções? Cara, é igualzinho a escolinha do professor Raimundo. Olha só. Não sei se dá pra ver aqui na imagem. O que que tá escrito? Se alimentar. Não aloprar. Não gesticular. Aí essa parte aqui do programa. Sem cagoete. O que que é sem cagoete, né? Não perca a emoção ou emocional. Mãos juntas. Oração. Cara serena. Até alguém aqui respondeu no tweet aqui. Lavar a mão após ir ao banheiro. Lavar casaco. Levar casaco pra se esfriar. Checar se o desodorante tá vencido. Descovar os dentes. Cara, é inacreditável o que esses caras são, bicho. Aí perguntaram pra ele. Ô, meu. Que que é isso daí? Olha o que ele respondeu. Até pra esclarecer pra gente, coronel. Quando ele fala não cagoete ou não cagoetar. Ou seja, não entregar ninguém. Não, na verdade, delatar. Não trazer nenhuma informação a esta comissão. Eu queria só apenas que o senhor me explicasse. Se é de cagoetar ou se de cagoete. O que que é essa informação? Que o senhor Andor Andorffo traz. Aliás, é claro. É isso aqui, ó. Fica assim. Ai, meu Deus do céu. O Carluxo escreveu pra ele sem cagoete. Ele falando pra eu não ficar fazendo assim, ó. Meu Deus. Um coronel do exército tem que receber a ordem do Carluxo, que é dodói, pra ele se alimentar. Pra ele não ficar fazendo assim. Ai, mano do céu, velho. Ai, tem que rir, irmão. Tem que rir, a gente vai chorar junto aqui, cara. E é o seguinte, se preparem pro próximo. Olha o que é o próximo aqui, ó. CPI do dia 8 do 1, define data pra depoimento do tenente coronel Mauro Cid. O próximo é o Mauro Cid, irmão. O próximo é o Mauro Cid. O próximo é o cara. Nem deu tempo de mostrar isso aqui, cara. Que é o Gustavo Geyer, né? Passando pano aqui pro Zanin na STF, né, cara? Ele tentou passar um pano ali, passou uma vergonha do caramba. Eu reagia a isso na live de ontem. Mas o fato é o seguinte, irmão. Ou você ri comigo no vídeo de hoje, ou você senta e chora. Porque o Brasil que a gente tem é isso aí. Link aqui. Link aqui não. Dá uma curtida no vídeo aí e se inscreve no canal. Um abraço e um abraço na tudo. Um abraço e um abraço.